Oi crianças, hoje vamos ouvir a fábula do gato, o galo e o rato. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Um era belo e delicado, tinha um pelo muito macio e um rabo elegante que se movia formando ondas no ar. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se abriram e sacudiram. Ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo bem na hora que ia conversar um pouco com um simpático. Ah, meu filho, respondeu a mãe, esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz que num segundo teria te devorado. Moral, jamais confie nas aparências. O outro é um gato feroz que num segundo teria te devorado. Um gato feroz que na hora que a gente nunca estava trabalhando.